Exatamente isso, Léo Carvalho. A Receita Federal já liberou o lote residual referente a 2014 com relação ao imposto de renda que estava preso na malha fina. Para falar mais sobre esse assunto, eu vou falar com o Douglas Machado, que é chefe da agência da Receita Federal aqui de Jatair. Douglas, de início, explica para a gente por que é que as pessoas caem na malha fina. As pessoas caem na malha fina devido a alguma inconsistência na sua declaração, seja a despesa médica que ele colocou em devida, despesas com escolas e outro tipo de despesa. Então, cai na malha fina devido a isso. Outra inconsistência é quando ele coloca também um dependente que tem a fonte pagadora e ele não informa aquela fonte pagadora na sua declaração e cai em malha também. Então, a maioria cai em malha devido a isso. despesas em gerais ou falta de omissão na declaração dos dependentes que têm renda também. Agora, ao perceber que caiu na malha fina, quais são os procedimentos? O que a pessoa deve fazer? Primeiramente, é o seguinte, quando ele entrega a declaração na época correta, que ocorre em março e abril de cada ano, ele deve, depois que encerra o prazo de entrega, ele deve acompanhar o processamento da sua declaração, para evitar, quando cair na malha, ele já de imediato fazer a devida retificação. Então, isso a receita disponibiliza para ele, para evitar depois problemas futuros, porque se ele deixar para retificar já no final do ano, aí ela vai atrasar mais ainda, porque quando ele retifica, ele vai para a fila, lá na fila traseira da restituição. Então, ele começa tudo outra vez. Bom, com relação a esse lote, existe um prazo determinado para o pagamento desse lote? Inclusive, esse lote, a receita atrasou um pouco devido a recursos orçamentários, e era para ter sido pago em dezembro, em 15 de dezembro. E aí, prorrogou ele, porque teve um lote em dezembro, mas só que ele foi muito pequeno. Não incluiu todos os contribuintes. Aí, era para sair no final de dezembro, aí foi cancelado. Era para ter um em 15 de janeiro de 2015, aí também foi cancelado. Agora, foi acreditado, dia 2 agora de fevereiro, foi acreditado o lote residual, que a consulta foi liberada no dia 30 de janeiro de 2015, foi liberada, e já foi acreditado ontem, no dia 2 de fevereiro. Bom, com relação a quem está dentro desse lote, ainda existe um período de regularização? Tem, quem estiver em malha ainda, ele pode entrar no site da receita e consultar o processamento. Não é consultar só a restrição, não. Ele tem que consultar o processamento, porque o processamento vai indicar se ele está em malha ou não. Se ele estiver em malha, agora, como todos os lotes de 2014 saíram, quem não saiu até hoje, é quase 100% que está em malha. Então, esse residual é de 2014, quem não saiu nesse residual que saiu ontem, logicamente, é quase certeza que ele está em malha. Então, ele deve consultar, ir lá, resolver, porque se continuar em malha, o que vai acontecer? A receita vai intimar ele, aí não pode mais retificar a sua declaração, e, além do mais, iniciar a ação fiscal. Aí, fica a pior situação para ele, que a receita pode lançar a cobrança da diferença do imposto, aí ele vai ter que pagar, tem multa e juros, a multa é 75% sobre o imposto devido, então, aí, fica muito mais difícil para o contribuinte. Ressalta para a gente, então, qual o período de restituição para quem está dentro desse lote? Para cada ano, a receita já faz um cronograma dos lotes, da seguinte maneira, começa em junho o primeiro lote, a declaração encerra a entrega, geralmente dia 30 de abril, de cada ano, conforme for o caso, e aí, o primeiro lote sai em 15 de junho, aí julho tem outro, aí agosto tem outro, setembro, outubro, novembro, dezembro, são sete lotes. Esses lotes é para quem está tudo ok, tudo bonitinho. Se a pessoa chegar no final do ano, ele não saiu no último lote daquele ano e caiu no residual, é porque ele está em malha. Então, ele tem que acompanhar o processamento. Então, a gente salienta bem, quem não sabe agora, ele está sendo informado agora, que a partir desse ano, quando ele for entregar, ele já acompanha, faz acompanhamento da sua declaração, do processamento, para evitar esse tipo de atraso na sua restituição. Muito obrigado pelas suas informações, então fica aí o recado, para você que ainda está em dúvida, basta somente procurar a unidade da Receita Federal aqui de Jatay.